Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Udo Dan 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 Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Ainda não é nosso, mas quem sabe Se vocês gostarem do primeiro episódio Quem sabe fique nosso também Essa vez Lens aí, ó Ou a Terra, como é que é? Terra Selvagem A gente vai construir agora Essa primeira casinha aqui, esse Odessec Ainda estou com os objetivos aí na tela Eu não sei porquê Eu também estou, estou com ali, mate dois viados Construi um campfire que eu ainda não terminei a minha Mas é Beleza, estou destruindo aqui o Árvore E se você não sabe aí, já teve o primeiro episódio Saiu, já está aí no canal Esse aqui ainda não é o primeiro Olha aí, essa varetinha Deu o de stick só Sério? É Tem que pegar a Acho que a árvore grossa, hein? Ih, Cris Enchi aqui, ué Sério? Pega essa madeira aqui Tem duas aqui que estão rodando E aí? E aí que eu não posso pegar mais Tem que gastar elas de alguma maneira Como assim gastar? Elas não estacam, velho E agora? Como é que a gente vai... Dá pra jogar aqui no chão? Eu acho que a gente vai ter que começar a construir alguma coisa, hein, Cris Não Não A gente vai ter que fazer aqui, ó 35 madeira 35 woodlog Calma, essa madeira aí não é woodlog ainda, certo? Ou já é? Não, já é E ela não estaca Como é que a gente vai fazer? É igual... A gente vai ter que fazer o seguinte, ó A gente vai clicar nela Lá no Uden Shack Aí você vai escolher o lugar pra você colocar ela, eu acho Ai, meu Deus Jogou uma coisa pra fora Como que joga fora? Como é que é? É, é G Uden Shack? Como assim? Isso Ah, tá, tá Entendi, entendi Aí você vai colocar blueprint aí no chão Saquei Ah, vamos lá O que eu vou fazer isso aqui? Opa Vou botar perto da fogueira aqui, né, mano? Sim, pô O dentro de casa, será? Será que cabe? Não, vai que atrapalha alguma coisa, quer dizer? Qualquer coisa depois a gente... Eu acho que é bom ficar quentinho aí de casa, hein? Porque aí depois, qualquer coisa a gente constrói outra dentro da... Já era Caraca Beleza, agora vamos ver se dá pra botar Apply Sim, é isso mesmo, Jean Caraca, olha isso, que bonito Olha lá, que bonito É, nossa Mas eu não sei se é muito bom, né, botar o fogo perto da madeira Mas enfim, achei gostoso Achei legal Vamos embora Esperar que não queime Ih, eu tô starving, tô com fome Onde que apareceu isso? Porque eu já não lembro mais Apareceu ali na esquerda Ah, ali na esquerda, ali em cima, ó Aparece uma mensagem lá embaixo daqui a treco Ah Eu comi uma carne aqui, agora eu tô bem Isso, vai quebrar essa árvore daí Eu vou quebrar essa aqui debaixo Que isso? Tem uns tocos aqui em pé aqui de abelha Tocos em pé? Sim, vem cá pra você ver Acho que é árvore que a gente cortou, né Ó Opa Caraca, velho Vou ter uma casinha E vocês não sabem Tem umas casas muito loucas nesse jogo, cara Muito loucas, mano Eu tô extremamente culhoso Só que vai demorar pra caramba pra gente fazer Já vamos logo avisando Ô, roubou a minha madeira aí Roubei, tá lá no chão Não sei de nada Nossa primeira casinha, hein Que maneiro As árvores estão começando a ficar longe Pois é Será que elas renascem, não, né Eu espero que sim, velho Ó lá, tamo na metade já quase de madeira, hein Aí sim Opa Caraca, eu tô batendo uma árvore A outra caiu, velho Pô, tá forte, hein Que isso, velho Que barulho é esse, velho Tem um bicho aqui do meu lado, não tô sabendo Só com o poder do vento A machadada tá quebrando toda a floresta Basicamente isso mesmo Pera aí Antes que eu mostro o HUD Aquele amarelo é o que? É a comida, será? Ó, é Se for ferrou, gente Vai morrer já Aperta aí Amarelo é comida Vermelho é vida Sim, 16% Já já vai Vê se você não tem carne aí também Eu tinha aqui Eu tinha? Sim Tem ele no inventário Eu tenho aqui Opa, então come aí Você vai colocar ela na mão Aí você Aí você come Aí você come Ok Fiz minha fogueira aqui atrás Ó, comi Caraca Que carnona é essa na sua mão, velho Encheu tudo Ainda tá na minha mão? Sim Tem mais ainda, eu acho Não, não tem não Tem um soco na minha mão Cadê o negócio? Põe de novo aqui, machado Cadê? Não é? Ah, tá aqui Tem uma machadinha aqui na mão Cadê? Eu tinha quebrado uma árvore aqui Pra onde que ela foi? Caramba, tá mal longe as árvores, cara E tá frio, né, cara? A gente também tem negócio de frio, né? Chris Oi? Tá ficando mais frio ainda, parece Tá começando uma nevasca Sim, eu tô vendo, hein, cara Onde que tá mostrando frio? O HUD do frio é qual? Ó, tá vendo lá em cima? Azul, amarelo, é coisa O code é o verde O code é o verde Ah, tudo bem Então por enquanto tá de boa Eu tô poisonado Também, cara A gente vai ter que ir Quebrar as árvores aí Construir a casa logo O verde não É o azul mesmo É o azul? Sim Não tem nem verde Como é que é verde? É, fica um status parece ali Poisonado Sim Exato Doente, viu caramba Acho que foi porque a gente come essa carne crua, viu? Será? Acho que eu já tava já, sim Sim, não Pô, de três em três, cara Olha, tem uma construção aqui Que eu não sei Eu não sei se a gente um dia vai conseguir construir Mas ela é inédita Só que ela custa 500 de madeira Então você tá vendo aí O sacrifício que tá sendo Três em três, né? Vou até mostrar aqui pra Pra vocês darem uma olhada Mata curiosidade aí, pessoal Mata curiosidade, ó 500 madeiras, velho Não é pra pouco, não É Então tem umas casinhas melhor que a gente vai fazer Apesar que é o seguinte Essa aqui é pra ser a primeira casa, né? A gente vai explorar mais o mapa E aí de repente a gente acha um lugar É... Diferente, interessante Com alguns recursos bons em volta E a gente pode construir uma cidade Porque esse tal Esse tal é tipo o tal center, né? Então é tipo o centro da cidade, né? Então a gente pode construir várias casas em volta Caramba Diferente, fazer uma vila Esse jogo me lembra meio que uma pegada do Forest, né? Sim, essa parte de craft é... Lembra bem O pessoal tava até falando lá que parecia Exatamente Tô bem... Bem similar, pra falar a verdade, né? É igual a gente tem que ver se ele... É lógico que cada um tem um estilo, né, cara? A gente tá meio que numa ilha aqui Selvagem Tem uns... Uns bichos muito loucos aí Medieval Meio medieval Meio mitológico Que a gente vai conhecer aí Não sei se vai ser hoje, mas... Opa! Jean! Já era, Jean! Caraca, velho! Não, peraí Mano Já tá aí, que vagabundo! Tô aqui no fogo, eu tava esquentando aqui, mano Olha, tem até porta, velho Que da hora Olha aí Nossa, velho A porta abre e fecha, velho Que da hora Como é que você sentou aqui sem a porta? Ah, você já tava aqui dentro já, né? Tava aqui dentro quando você construiu Ah, olha isso Quentinho, cara Agora, o que é esse leanto, cara? Esse leanto eu não tinha achado antes O que ele é? Leanto, onde tá isso? Eu tenho lá no meu objetivo ali Ó, vamos ver Provides, basic, shelter Ok, ele dá um pouco de calor e... É tipo como se fosse um shelter Mas aonde que ele tá? Onde que você tá vendo ele? Tô vendo lá no Jota No Jota, aonde? No martelo... Na segunda página no martelo Na segunda página... Ah, aqui, leanto! Ah, tá! Ah, você tava vendo ali do lado Tô viajando No Provides... Ah, isso é quest? É Ah, isso seria o primeiro... A gente cortou o caminho É, a gente cortou o caminho A gente pulou, né, cara? Esse negócio foi o que? Uns corregadores, esse negócio? Beleza Não sei O que que... Será que a gente ganha alguma coisa Quando completa aquilo? Ah, mas vamos fazer Vamos fazer esse negócio, né? Pronto pra ele sumir da tela ali Tá mó frio aqui Quando eu voltar pra casa, cara Também tá quentinho ali dentro, velho Pô, mas aí... Tem que ligar? Tô pensando assim, né, cara? Se a gente tá... Tá ficando muito longe dessas árvores já Sim Olha, o Jota veio até aqui, caraca Ué, não é todo lugar que dá pra colocar ele não, viu? Não é? Sim, ele fica vermelho Ok, coloquei o meu aqui no chão Ah, é do lado da minha fogueira Se quiser colocar o seu aqui também É, vou botar aí atrás também Olha, eu estiquei que a gente tem um monte Coloquei sete de dez aqui já Ah, eu peguei só... Solta dois Volta quatro madeiras e três estiques pra mim Quantas madeiras são? Quatro Duas árvores, né? Cada uma dá três, né? Olha, dá pra você cortar a árvore enquanto ela tá caindo Ah, que legal! É sério mesmo? Sim, você mira nela quando ela estiver caindo Tá, tá Aí você já cai só o cotoco Ô, Cris Oi Eu cortei uma fininha dessas aqui que é uma madeira Hã? Sim Bizarro Onde é que é a barraquinha do Jean? Precisa ver a minha barraquinha? É minha, porque não vai construir ela não Sai daí Vamos botar aqui Bota só stick, velho Esse aqui é o meu Sai fora, Jean Tá nova stick Sim, stick eu acho que é nas moita aqui, ó Nas moita? Sim, essas aqui, ó Vamos quebrar ela Vamos ver Vai Não conseguiu me bater? Sim, é aqui mesmo É um stick Meu irmão, onde você tá? Na praia Olha aquela Roda ela pra casa Tá me vendo, né? Essas moita aqui assim, ó Ah, eu tava batendo em uma delas aqui Não tem nada Sim, não sei porque Tem lugar que não acerta, não Opa, agora acertou Ué Não, velho Tem lugar que não acerta Que diabos é isso? Ah Acho que é as que tem folha Sim, as que tem folha Essas de trás aqui, ó Olha a cara que eu tô Isso, essas de trás Sim, por isso que aquela outra não cai Essas de trás aqui não tem folha não cai nada, velho Pô, mas aí também não cai Essa aqui também não cai nada, quase Ah, vai sim Vai sim Ok Acho que eu peguei esse stick pra caramba Esperar que a estrela corredosa, velho Porque ele tá ficando pelado aqui em volta da nossa base Pois é Tudo bem que essas madeiras vai ser complicado de a gente pegar Eu acho que os caras fizeram esse propósito, né? Torçar o cara aí A gente pode ir construindo aí Mas vai acabar tudo Aí vocês vão ser obrigados a se mover E aí a gente começa a me... O que que foi? Eu bati numa planta e caiu fruta Sério? Sim Talvez você tá pegando aí também, não tá vendo Deixa eu ver Pode ser Sim Aí bateu na árvore e caiu carne, né? Sim, caiu carne Construir! Vamos ver Olha aqui Ah, moleque Como é que abaixa? Supostamente esse negócio era pra entrar ou é só ficar perto? Acho que é só ficar perto Não tem como abaixar não nesse jogo? Ah, sim, ó Eu tô na frente dele e ele parou de ficar Ó, que bacana Não é isso? Acho que é Ó, cuidado Não baixa não que eu acho que quebra, viu? Sim, ele fica Ih, Cris, olha pro mar Que bonito, cara Vamos nadar? Você tá... É... Eu acho que não, Cris Tá bem gelado, né? É mesmo, né? Voltar lá pra dentro Lásquer Esquentar um pouquinho Vamos analisar aqui como é que tá o... O... O fogo aqui dentro Tchau, tchau, tchau